Sexta dezessete vem pro aniversário da Fazenda Show com a fera Ouro Negro e direto de São Paulo MC Pedrinho Promoções a festa toda, paut de cerveja doze reais e uísque cento e quarenta e nove e noventa e nove Ninguém paga ingresso até as vinte e três e trinta, censura dos oito anos Já dia vinte vem pro Caribe Show na segunda da fugidinha com Ouro Negro e ninguém paga até vinte e três e trinta Balde de cerveja doze reais a noite toda, Ouro Negro